E aí, chapinhos, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapo? Ó, aquele joguinho mais... aquele joguinho picape, parecido, parecido com essa mercado, só que pra Android. Mas também não tem pra Android, né, infelizmente. Mas tem nosso picape aqui, ó. Ah, moleque, vai atualizar já, hein. Vamos ver se até o final de dezembro já vai atualizar mesmo, hein. Hã? Pensou aí no Natal, a gente já tá com picapezão, show de bola. Vamos ver aqui esse motorzinho aqui, ó. Ó, vamos lá pegar o fluido de freio aqui. A gente vai trocar essas rodas hoje. Vamos fazer uma grana. Passou um caminhão aí na rua, fazer uma zoada, irmão. Que isso, João. Vou pegar essa caixinha aqui. É, eu peguei a caixinha aqui, eu lembrei agora. Aí você viu que o desenvolvedor falou que agora se largar as coisas, ela vai ficar onde você largar, né, irmão? Agora tem que ficar esperto com a caixa. Aqui, ó, vai ter que comprar outro fluido, hein. Então, sem fluido de freio, irmão, ó. Não vai dando nem pra encher, ó. 4 e já ficamos sem. O que que tem aqui? Caramba, tem antifreeze pra caramba aqui. Vamos gastar um pouco desse antifreeze aqui. 2, 2 negócios cheios de antifreeze, tá louco? Gastar um pouco já. Lembrar aí, tem que comprar, tem que comprar o fluido de freio. Vamos colocar aqui. Vamos botar aqui dentro só pra que vai, vai que, né, passa um laraca aqui, né, que vai saber. Nem acusando água suja nem nada não, mas ele é meio suspeito, né, é o suspeito número 1. Vamos fazer aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um correzinho, né, que a gente precisa fazer esse corre. Pelo menos mais um agora, com a carretinha, pra poder trocar essas rodas. E talvez vão pintar esse carro, né, tirar essa cor dele e botar uma corzona show de bola. Vai ficar mais show ainda, hein. Pera aí, vamos lá então. Deixa eu abrir aqui, né, pra gente andar naquele estilo. Estilo Bagdá, vamos lá, ó. Tem que entrar logo também, senão ele buga tudo aqui. Aí vai embora sozinho. O carro vai fazer o corre sozinho. Vambora, ó. O lixão anda também com força, hein. Já arranca igual um touro aqui, irmão, ó. Vambora. Aham, moleque, ó. Cicinquentão já, ó. Ó o água suja aí, eu tô falando. Já vai passar lá pra ver se nós deixamos alguma coisa pro lado de fora. É, ó o água suja. Você vai dançar dessa vez, hein. Você vai topar uma garrafinha de flui de freio vazia lá. Água suja vai passar. Acho que é o água suja que pega essas coisas que a gente larga lá. Pra vender no ferro velho com plástico. Pega a garrafinha. Por isso que não sobra nenhuma, tá vendo? Por isso que o motor, o motor velho, as peças velhas, as garrafinhas de plástico velho que a gente solta lá, larga aí. É o água suja que anda carregando tudo. Passa aí recolhendo tudo, fazendo reciclagem. Ah, pensando o que, rapaz? Água suja é o reciclador. A gente fica achando, ah, os caras passam assim, esses carrinhos aí, igual água suja, passam e ficam andando pra lá e pra cá à toa. É ruim, o cara é só da reciclagem, só fazendo dinheiro. Ó, vamos parar aqui. É aqui na frente. Não vamos dar bobeia dessa vez não, ó. Ó, aí, eu sempre paro lá atrás. Agora aqui eu vou meter um freão de mão, senão esse carro vai começar a dar uns pinotes aqui, igual um doido. Essa carretinha aqui, né, irmãos? Deixar ela assim, com essa tampinha aberta, ela costuma dar uns pinotes aí, igual um... Um cavalo doido, ó. Vai colocar aqui. Show! Agora sim, pertinho aqui, ó. Show de bola. Quem deram todos aparecessem assim pertinho, né? Eita! Aqui, rapaz. Isso aí. Vou colocar aqui. Show de bola. Já vamos lá vender. Esse aqui foi rápido, hein? Até eu tô abismado com minha... Com minha velocidade agora, ó. Vambora. Dessa vez aqui foi rapidinho, hein, caramba? Também caiu quatro já no lugar. E só colocou quatro. Show! E a carretinha, hein, chapa? Uma coisa que a gente não... Ninguém, eu acho que nem pensou até agora. E a carretinha? Como é que vai ser a carretinha nova, hein? Será que vai mudar alguma coisa? Vai ter mais de uma? Já pensou em se tivesse... Desse pra comprar mais de uma carretinha? Comprar uma, duas... O carretinho com mais espaço. Um trailerzinho pra carregar alguma outra coisa, sei lá, né? Vai que, né? Mas pelo menos vai umas carretinhas diferentes. Uma com mais espaço pra gente poder carregar mais coisa. Ia ser show, hein? Já pensou, irmão? Ou umas carretinhas diferentes pra carregar tipo de coisa diferente, né? Carretinha pra carregar só caixa. Carretinha pra carregar... Que aí carregando mais, né? Tipo... Eita! Quase que eu vou embora. Tipo... Essa carretinha aqui seria genérica. Que serve pra carregar tudo. Mas tivesse carretinha específica pra carregar certo tipo de material. Que aí carregava mais, né? Como ela é específica pra carregar algum material, eu carregaria mais, no caso, né? Vendeu tudo? Não. Ficou 4 aqui ainda. Caraca! Jogar aqui de volta. Vou botar na mão mesmo, que é mais rápido. Até eu tirar o carro, fazer manobra. Ó o bug, ó. Deixa eu vender esse negócio logo. Antes que me dê algum B.O. aqui. Aí, deixa eu vender. Céu. Show! É o 5800. Agora a gente tá com a grana boa. Agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai fechar aqui. Ligar o bichão primeiro, né? Agora eu tiro o feio de mão. Agora nós vamos. Aí, ó. A gente vai precisar fazer o quê? Vamos lá. Vamos comprar as rodas aqui já, né? Pra gente já levar elas. Depois a gente vai passar lá pra comprar o fluido de freio. Ah, moleque. E será que vai ter mais fluidos, hein? Será que vão ter mais fluidos além dos fluidos de freio? Chapa aí falou. Pra ter o óleo. Trocar o óleo. E sim, o óleo ficar envelhecido. Mas aí eu não sei se vai ter, né, cara? Se tivesse, seria show de bola. Uma maneira de você, em vez de o óleo acabar. Você ir marcando o envelhecimento dele. Que é o certo no carro, né? No carro o óleo não acaba. Muito difícil. Só se você esquecer o óleo lá eternamente. Mas eu acho que nem assim ele acaba. Ele vai ficar preto igual petróleo. Porque ele, quando você coloca ele novinho, ele tá clarinho, né? Agora, se você demorar... E eu vim na loja errada. Porque eu sou burro pra caramba. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai em frente. É lá na outra loja mesmo. Nossa. Eu tô viajando aqui. Eu achei que era aqui. Dei bobeira. Vambora focar pra outra loja lá. Não piscar de olho agora, hein? Ó. Vambora. Eita. Já tá na vida, ó. Aí, ó. O chapa falou nos comentários, cara. Eu não... Não lembro o nome dele. Mas ele falou nos comentários. Nos comentários de um dos vídeos passados aí que a gente fez. Falou pra trocar o óleo. O óleo envelhecer. É porque é assim mesmo o óleo. É assim que você vê se o óleo tá bom ou não. Você vê o nível do óleo, né? Tem que tá num nível. E você vê a qualidade dele. O óleo é trocado pela qualidade, né? Não é igual o fluido de freio. Acabou. O fluido de freio acaba. A água acaba. Agora o óleo não. O óleo é pela qualidade. Você vê se ele tá muito, muito preto, muito escuro. Aí você já passou da hora de trocar, né? Quando você coloca ele, ele tá clarinho, limpinho. Igual o parecido óleo de cozinha. Fica limpinho. Você vê do outro lado. Você botar ele numa garrafinha, você enxerga o outro lado. Agora quando ele já tá meio pra lá de Bagdá. Ó, água suja. Ó, água suja. Quando ele já tá meio pra lá de Bagdá. Ele tá preto igual petróleo. Aí já passou da hora de você trocar, né? Geralmente é seis meses que trocam. Seis meses ou chegando determinada quilometragem do carro. Que você andou nos cinco mil quilômetros e tal. Dependendo do carro, tem uma quilometragem mais ou menos. Que você anda. Se você anda muito com o carro, né? Aí você... É melhor você trocar antes de seis meses. Mas quando você não anda muito com o carro, geralmente seis meses demora pro óleo ficar... Pro óleo ficar todo escurão. Aí é o ponto de você trocar. Aí ó, vamos colocar uma rodona aqui agora. Já que a gente coloca essas rodinhas aqui. As rodonas aqui são mais show, né? Vou comprar essa aqui, ó. Vamos ver aqui. Essa aqui, ó. Comprar duas dessa daqui. A número... Essa aqui é a número quinze. Comprar duas dessa daqui, ó. Comprar duas. Levar pra lá, né? Que aí eu não trouxe o macaco. Eu sou espertão pra caramba. Inteligentão pra caramba. Toda vez que a gente vem trocar aqui, eu nunca lembro do macaco, cara. Lembrar aqui também de comprar o fluido de freio, hein? Que esqueça. Aí ó, duas. Colocar mais... Comprar mais duas, né? Foi a quinze que nós compramos. Eu podia ter comprado as quatro logo, né? Eu também sou... Cabeçudo pra caramba, ó. É aqui, ó. Mais uma. Mais uma. Agora vamos comprar o fluido de freio antes que eu me esqueça. Show de bola. Aí ficamos com mil e novecentos ainda. Dá pra gente pintar o carro depois... Ainda, ó. Ainda sobra um dinheiro ainda. Vai sobrar novecentos ainda. Se a gente pintar o carro, ainda vai sobrar novecentos ainda. Pra gente continuar fazendo os corres, né? Pra não ficar sem dinheiro. Porque se você ficar sem dinheiro aqui e não der pra fazer o corre do barril, você vai passar um malzinho fazendo o corre valendo pouco dinheiro. Com aquela caixinha, com a caixa de papelão, com a caixa de madeira. Dá pra ganhar dinheiro, mas é bem pouquinho, né, cara? Aí você fica o reda... Eita! Que isso, carretinho? E, pelo amor de Deus, ó a bugação. Você viu? Isso só porque eu larguei o fluido de freio ali, hein? Que isso, rapaz? Tá louco? Deixa eu botar aqui. Vambora. Quase a gente perde o COE todo. Pode perder esse COE todo não, rapaz. É muito dinheiro, tá louco? Sério, louco, filho. Não perde esse COE não, pelo amor de Deus. Três mil quase aí de mercadoria. Se a gente perder, vai ter que trabalhar tudo de novo. Tá louco, rapaz? Vambora pra casa lá colocar isso. Tchau, bora lá. Ih, rapaz, ó. Isso aí é louco, irmão, ó. Sozinho, rapaz. Deu um cavalo de pau sinistro aqui, hein? Tá louco, fi, ó. Bem tranquilo, andando ali na pista, o cavalão de pau. Tá louco, fi. Ó, ó a caixa aí, o água suja não pegou ainda não. Não fez a reciclagem ainda não. Deixa eu travar aqui logo, antes que essa carretinha dê a louco. Você viu só o cavalo de pau sozinho? Que carro doido, rapaz. Vamos colocar aqui. Já vamos guardar. Deixa eu pegar aqui. Pronto, agora não vai querer pegar. Eu comprei a garrafa à toa. É isso aí mesmo? Ah, pelo menos não. Já apareceu aqui. Acho que vai dar pra pegar. Pega aí, rapaz. Tá aí? Ó a bugação, ó. Meu Deus, deixa eu fechar isso aqui. Bora, acho que dá pra pegar. Nossa senhora, olha. Rapaz. Pega, rapaz. Que isso? Você vai ficar bugando aí. Pegou e soltou. Aí, ó. Pelo amor de Deus, viu só? Essa carretinha é um problema, hein, mano? Essa carretinha, ela resolve dar a louca aí, filho. Pelo amor de Deus. Vamos colocar isso. Vamos guardar logo, antes que some. Show de bola. Tem três ainda. Guardar dentro da caixinha aqui. Olha o caminhão, hein, passando aí aqui fora, ó. Botar dentro da caixinha aqui. Não. Macaco, fio. Vamos pegar o macaco aqui agora, pra gente poder... Não. Achei que ia dar pra levar. Podia dar pra levar mais coisa, né? Igual o Yellow, que também, né? Dá pra levar duas, três coisas. Vai ficar mais show de bola ainda. Aí, ó. Vamos colocar aqui. Deixa eu abrir aqui já pra pegar, né? Macacão aqui. Vamos trocar as rodas aqui rapidinho. Show de bola. Vamos colocar a outra aqui. Show. Macacão já no lugar, ó. Depois a gente vai pintar, hein? É bom que quando a gente for pintar, a gente vai pintar a roda e o carro de uma vez, né? A vantagem é essa. A gente pinta tudo de uma vez. Em vez de pintar a roda de uma vez, depois de pintar o carro, a gente vai lá quando for pra fazer a pintura. A gente faz a pintura toda de uma vez, né? Vai ficar show. Dá pra pintar o carro e as rodas. Que a rodinha, o lugar da pintura lá faz tudo no mesmo lugar. Eu que fui lá, bom besta lá, achando que era vender e vendia coisa lá também. A loja da pintura não vende nada. Só vende tint também, ó. Show aí, ó. Baixar aqui. Pegar. Não, abre essa porta e a gente vai precisar usar ela. Vou passar pro lado de cá. Aí, ó. Levanta aqui. Agora, o negócio é pegar a ferramenta pelo lado de cá. Vai dar, vai dar. Show. Se estica ali no banco, né? E pega a ferramenta. Podia dar pra mexer essa caixinha, né? Igual no Magistã Mercado. Dá pra mexer ela. Coloca ela aqui no chão, aqui. Pra mexer mais fácil, mais rápido, né? Tá show aí, ó. Rapidinho, me troca. Pegou o macacão aqui de volta, ó. Vou botar ele aqui. Pá, 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 ó. Pegar aqui de novo a ferramenta, ó. Show. Puxa, agora ficou meio esculhambado aí, hein? Pegar essa roda aqui. Só falta bugar, hein? Bugar não, hein? Sai daí, roda. Tá bem que não bugou. Jogar ela pra cá. Show de bola, ó. As rodinhas estão aqui. Nós trocamos, né? Vou botar elas todas aqui. Colocar uma em cima da outra. Fica, não. Até dá, mas é mais difícil colocar. Vou colocar elas aqui, ó. Aí. Pegar a outra aqui. Quatro rodas. Elas aqui vão sumir. Vão deixar aqui pra água suja pegar, né? Que a água suja vai recolher aí. Ó, a água suja é o da reciclagem. Deixar aqui tudo juntinho. Pra ele saber que é pra ele aqui, ó. Pra reciclagem. Vamos botar aqui também. Garrafa vazia aqui. Aí, ó. Show de bola. O carrão tá aí, ó. Trocado. Os pneuzão. As rodonas. Tá no grau já, ó. Ah, moleque, ó. Hoje foi o dia da manutenção, hein? Do corre da manutenção, ó. E é isso, chapinha. A gente veio aqui pra fazer essa... Essas... Esse correzinho aqui. Fazer essa graninha. E fazer essa manutençãozinha aqui. De leve. Só trocar isso aqui. Próximo episódio a gente vai fazer... Vai ser o corre da pintura. A gente vai pintar o carro. E as rodas. Pra gente... Pra gente dar uma inovada. E uma renovada na cor do bichão aí. Pra ele ficar top. Show de bola. E eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa você já sabe. Deixe aí nos comentários. Beleza pura. Falou. Valeu. Fui. Uau. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti